Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo campeão para o nosso canal. Hoje eu vou ensinar uma massa pessoal especial, uma massa de milho para salgados assados, tá? Então, nesse vídeo você vai aprender uma massa saborizada com milho que é campeã pessoal aqui na lanchonete. Então fique ligadinho, logo após nossa vinheta, todo o passo a passo dos ingredientes da receita. Eu tenho aqui 500 gramas de farinha de trigo, vou colocar aqui, ó, duas colheres de sopa de açúcar, meia colher de sopa de sal, já vou jogar aqui, ó, 10 gramas de fermento biológico seco, dou uma misturadinha, já vou colocar aqui, ó, um ovo inteiro, dou uma quebradinha na gema, para facilitar misturar aqui, ó, uma colher de sopa bem generosa de margarina, e aí, ó, vou dar o ponto com leite. Eu tenho aqui 250 ml de leite, mas eu vou ver o quanto eu vou usar aqui nessa massa, tá? Colocando aos pouquinhos, é importante ficar uma massa macia, tá? Para desenvolver aí fácil na hora que for fermentar o seu salgado. Não pode ficar jamais uma massa pesada. Já coloquei tudo aqui de uma vez, porque é uma receita testada e aprovada, eu só tenho variações dela, tá? E como ainda vai levar aqui os temperinhos, que eu vou mostrar para vocês, depois, então, eu já faço ela um pouquinho, não precisa fazer ela tão mole nesse exato momento, tá? Aqui eu vou trabalhar ela, vou sovar ela, pessoal, de 10 a 15 minutinhos, tá? Até ela ficar lisinha, a veludada. Aí, depois que ela estiver no ponto, que eu faço a mistura, tá? Eu não sovo ela, no caso, com o milho e com o cheiro verde. Essa massinha nova aí, saborosa, para fazer sucesso aí. Vou só sovar aqui, e já volto com vocês, dando os próximos passos. Tá aí, pessoal, ó. Pode sovar a minha massa. Essa massa, perceba que é uma massa molinha, mas quando ela chega no ponto, quase no ponto de véu, ela não gruda muito, tá? Ó, bem sovada. Nesse momento que eu faço a mistura aqui, ela vai dar uma amolecida. Cansei. Ó, eu tenho aqui uma latinha de milho, batidinha, bem picadinha, eu passo no triturador, tá? Com um pouquinho de cheiro verde. É isso que eu vou, é essa mistura, tá? A minha massa de milho. Aqui a intenção não é só sovar ela com essa, com esse milho, tá? Aqui é só misturar esse milho na massa, e aí, tá pronto, nós vamos deixar ela descansando. Primeiro, ó, eu vou misturar ela aqui. Depois eu coloco um pouquinho de farinha, só pra secar um pouquinho, e aí já separa. Aqui ela já tá sovada, tá, pessoal? Eu só tô misturando aqui o milho e o cheiro verde nessa massa. Ela vai ficar uma massa saborizada de milho, com pedacinhos de milho. Então, faz sucesso aí. Vou só misturá-la aqui, e já mostro pra vocês. Agora, ó, eu jogo um pouquinho da farinha, e aí eu vou, praticamente, como é que se fala, secar essa massa. Aí eu vou usar a espátula, pessoal, pensa em uma massa gostosa, e diferente pra você fazer o seu salgado. O cliente vai sentir o paladar, tá? Certo? Porque é o cliente que gosta de milho. Tá bom? Tem um milho, queijo, tem sempre quem gosta aquela comida de roça, aquele salgado de roça, vai gostar disso aqui. Ó. Eu tô misturando ela aqui toda, e assim que eu acabar com essa farinha aqui em cima da mesa, já vou colocá-la pra descansar, e aí depois eu volto com vocês. Ó. Bom, pessoal, acabou de sovar, praticamente a massa tá pronta pra ser usada, e você fazer o tipo de salgado aí da sua preferência, tá bom? Como a finalidade desse vídeo é te mostrar uma opção de massa diferente, uma massa de milho, praticamente tá pronta. Pra você utilizar, vai botar ela pra descansar de 10 a 20 minutinhos, e depois vai modelar o salgado que você preferir. Tá ok? Já aproveito, peço pra você aí, deixa o seu like, compartilha muito esse vídeo. se você não me segue ainda, se inscreva aqui no canal, me siga, e deixa o seu like, seu comentário é muito importante, tá bom? Em breve eu vou trazer outras massas pra vocês aqui, tá? Me siga nas outras redes sociais, primeiro link da descrição, você vai aprender, num curso de 7 dias, por menos de 50 reais, a vender qualquer produto no iFood, tá pessoal? E tem um link aí também, pra você que quer montar a sua fábrica de salgados, tá bom? Então, já deixa aí um abraço pra todos, um grande beijo, e até o próximo vídeo.